Olá meus Lelis Máticos, como é que estão vocês? Vocês estão saudáveis Lelis? Pois é gente, eu quero me desculpar pelo não veda de agosto novamente, pelo segundo ano eu só consegui fazer o veda de abril, tá? Não de agosto. Aconteceram alguns fatos na minha vida, quem me acompanha pelo Face já sabe que eu terminei o meu relacionamento, então a pessoa ficou muito sentida, muito magoada, aliás magoada eu ainda estou pelo que aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E assim, não tinha condição, não tinha clima nenhum de vir gravar pra vocês e mostrar a minha cara do jeito que ela estava, que não melhorou ainda 100%, mas é vida que segue. Então, pra poder inaugurar a nossa nova iluminação, nosso novo pequeno cantinho, tá bom? Até a penteadeira sair do papel, porque vai sair do papel, com fé em Deus, vai sair daqui pro começo do ano, eu vou fazer minha penteadeira camarim, né? E... como eu tinha ganhado a luminária de um amigo meu, ele veio e colocou a luminária no lugar. Então, antes de mostrar a vocês, dar prosseguimento do vídeo, mostrando como é que eu fiz essa make, tá? Toda do roxo, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou minha bancada rapidinho, tá bom? Deixa eu pegar a câmera. Detalhe, eu estou gravando com a câmera antiga, tá? Então, ficou assim a minha bancada, aqui uma prateleira de vidro que eu tinha, tá? E eu botei poucas coisitas, pra vocês verem, e aquela ali é a minha luminária. Eu vou tentar apagar aqui, vou tentar desligar pra vocês, e ficou muito escuro, só pra vocês verem mesmo como ela é. Tem duas lâmpadas de 25, e agora eu vou ligar. Ai, botei! Minha banquinha, minha bancada. Bom, meus amores, essa aqui é a minha nova bancada pra gravação de vídeo à noite, tá? Depois vocês me dizem aí o que vocês acharam da iluminação. Eu acho que a câmera vai ficar um pouquinho de ruído no áudio, tá bom? Mas como vocês sabem, essa câmera minha é antiga, ela já está com defeito, certo? Mas tá dando pra quebrar o galho até eu consertar a minha câmera, né? Que isso vai ficar com o ano que vem, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês curtem aí o tutorial de maquiagem pra vocês, que eu fiz com muito carinho, tá bom? E pedi desculpa a vocês pelo não-veda e pelos vídeos que eu não fiz ainda, tá bom? Que eram de culinária durante 15 dias. Mas eu vou fazer, gente. É porque realmente eu não tive condições de gravar vídeo de jeito nenhum. Me desculpa, tá bom? E... Eu não vou... Eu ia dizer uma coisa a vocês agora, mas eu vou esperar o decorrer dos acontecimentos, tá bom? E eu venho fazer um... Eu venho falar com vocês o que é que está acontecendo, tá bom? Mas é coisa referente ao canal e o que está acontecendo, tá bom? Mas eu vou esperar mais um pouquinho pra poder vir falar com vocês o que foi que aconteceu. Certo, meus amores? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique aí com o tutorial de mais uma make da Lili. Lembrando a meus fãs que eu não sou profissional de maquiagem. Eu trago a maquiagem do jeito que eu sei fazer, tá bom? E que muitas sabem. Certo? Fica a dica. Então, que vez do tutorial de make. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí